Que parada é essa, menino? Isso é o Hackstage Os mano tem brasadão, chapadão de Deuvale Os mano tem brasadão, chapadão de Deuvale Eu pulei de paraquedas e caí no meio do baile Eu pulei de paraquedas e caí no meio do baile E as novinhas jogando a rabeta e os moleque jogando pepai Puta que pariu, isso que é brisa de verdade Puta que pariu, isso que é brisa de verdade E as novinhas jogando a rabeta e os moleque jogando pepai Puta que pariu, isso que é brisa de verdade Puta que pariu, isso que é brisa de verdade O melhor da semana consiste na certeza que logo, logo existe Isso é o Hackstage, meu pai Os mano tem brasadão, chapadão de Deuvale Os mano tem brasadão, chapadão de Deuvale Eu pulei de paraquedas e caí no meio do baile Eu pulei de paraquedas e caí Puta que pariu, isso que é brisa de verdade Puta que pariu, isso que é brisa de verdade E as novinhas jogando a rabeta e os moleque jogando pepai E as novinhas jogando a rabeta e os moleque jogando pepai Puta que pariu, isso que é brisa de verdade Puta que pariu, isso que é brisa de verdade Alô, GG, pareidinha, tu tá ligado? Tem um final feliz que eu conheci, é o final de semana Então vamos comer água nessa zona E as novinhas jogando pepai